Muito boa noite a todos e a todas. Primeiro eu quero corrigir um equívoco na fala do deputado Barros Munhoz. A bancada do Partido dos Trabalhadores defende a abertura da Caixa Preta, que são essas isenções, que são 43 bilhões de isenções e ninguém sabe quais são as empresas, ninguém sabe quem é que recebe esses 43 milhões. Nós defendemos que essa Caixa Preta seja aberta para que os deputados, para que o Tribunal de Contas do Estado, para que a população tenha transparência, para que a população saiba de verdade quem é que recebe essas benesses. Enquanto falta dinheiro na saúde, falta dinheiro na educação, as escolas públicas estão caindo. Não tem professor suficiente. As universidades também. Agora vem aqui dizer que o PT não quer isenção, não quer diminuir. Nós queremos que acabe. Dito isso, eu quero falar de situações muito graves que traz esse projeto de lei e eu quero falar especificamente nesse minuto do ITESP, deputada Lê Cibrandão. O fim do ITESP para a assunção da Secretaria da Agricultura. A Secretaria da Agricultura tem um dos menores orçamentos do Estado de São Paulo. Outrora chegou a ser 4% o orçamento, agora está 0,3%, nem 0,5%. As casas da agricultura estão sem trabalhar porque não tem nenhuma condição de dar assistência. estão amíngua. E aí vai dizer que a Secretaria da Agricultura vai absorver a regularização fundiária? Mentira! Eles vão passar para os interessados nas terras devolutas. São as terras do Estado, tem processos julgados pela Justiça, no Pontal do Paranapanema, no Sul-Oeste Paulista, no Vale do Ribeira, da década de 1950, de 1960. E essas áreas de terra estão na posse de grandes latifundiários. E ninguém quer falar desse assunto. A Procuradoria Geral do Estado não quer saber desse assunto. O governador não quer saber desse assunto. Mas é bom que se diga. Tem muita terra devoluta, terra do Estado. Eu fui atrás. Os registradores, os cartórios registradores sabem disso. Eu levantei inúmeros processos judiciais e chamei o INCRA, e chamei o ITESP para discutir isso. Mas o panão quente veio e ninguém ficou sabendo dessa discussão de quem é que ocupa as terras do Estado, que deveriam, sim, ser distribuídas para a população pobre, para produzir alimentos. É disso que se trata o fim do ITESP. É para entregar na mão daqueles que querem continuar roubando as terras do Estado. É disso que se trata. E a assistência técnica para os agricultores, para os mais vulneráveis, para aqueles que produzem 70% dos alimentos que vão para as nossas mesas. Quem é que vai dar assistência técnica? A Secretaria de Agricultura? Ah, faça-me um favor. O secretário convidou-nos para ir lá na secretaria e nos mostrou uma proposta maravilhosa. E eu disse para ele, secretário, com que dinheiro o senhor vai fazer isso? O senhor não tem orçamento. Sabe o que aconteceu, Leci? Ele ficou quieto. Ele falou, mas eu vou fazer devagarzinho. Ele desmonta a prestação de serviço e aí ele vai fazer devagarzinho? Vai contar para outro. Ele admitiu que as casas da agricultura... Cadê o deputado Barros Munhoz? Ele admitiu que chegou a ter 10 mil funcionários nas casas da agricultura. Sabe quantos tem agora? Três. Eles precarizam tudo. Acaba com tudo para depois passar para a iniciativa privada. É disso que se trata. É disso que se trata. E nós temos que enfrentar isso. E eu vou para os assentamentos, vou para os acampamentos, vou para os agricultores familiares para dizer quais foram os deputados que concordaram com essa maldade com a agricultura. E vamos falar do CDHU, uma empresa superavitária. Vamos falar de outras empresas que estão sendo entregues para vender todo o patrimônio. Vamos falar da inconstitucionalidade, que é meter a mão na autonomia das universidades. É inconstitucional. Ele não pode meter a mão na autonomia das universidades. Ele está tirando o recurso da FAPESP. Isso não pode. Esse projeto, ele tem um monte de inconstitucionalidade. Ele é um balaio de gato. É um balaio de gato. É esquizofrênico. É um projeto esquizofrênico. E aí, eu não sei se é verdade, deputado Campos Baixado, desculpa, misturei. Eu não sei se é verdade ou não, mas parece que tem recursos sendo prometidos aí para os deputados que votarem a favor. Eu quero saber dessa história. Eu quero, eu vou acompanhar as cidades que receberam o recurso. Eu quero saber dessa história. Tem uma outra coisa, que é a questão da securitização dos recebíveis. O que é isso? Além de tudo que já disseram aqui, eu não vou repetir. Eles pegam uma proposta de recebimento do Estado, fazem uma deflação nela, diminuem o valor dela, entregam para terceiros. E aí, sabe o que acontece, deputado Márcio? Tem dez para receber. Eles põem que vale um. Quem ficar, o banco, a empresa que ficar com aquele montante de dívida, vai descapitalizar. O Estado vai receber um chiquinho assim e o privado um montão assim. É disso que se trata. Está nesse projeto também. Está nesse projeto também. Essa guerra fiscal que foi dita aqui é verdade. Tem empresas que vão embora do Estado de São Paulo? Sim. Não é mentira, não. O deputado Ed Thomas falou a verdade aqui. E tem mais. Quais foram as propostas do governador João Dória para a geração de trabalho e renda em tempos de pandemia? Cadê os artigos que nós votamos, que nós incluímos do PL 350? Alguém viu alguma coisa acontecer? Sabe o que foi aquilo? Melzinho na chupeta dos deputados, para fazer de conta que atende os deputados. Cadê? Cadê a linha de crédito do FEAP para os agricultores familiares, que foi uma emenda minha? Cadê? Cadê a geração de emprego e renda? Cadê? Cadê tudo que foi discutido nessa casa aí, exaustão? Nada aconteceu. Porque é um governo de marketing, não é um governo de execução. Então, eu quero dizer para todas as empresas, Fundação Oncocentro, CDHU, Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, IMESC, SUSEM, DAESP, Instituto Florestal, todas as entidades que estão na mira do governador João Dória. é para entregar o patrimônio dessas empresas para a iniciativa privada, é para desmontar o estado de São Paulo, é para desmontar o estado de São Paulo. É nisso que eles pretendem fazer com esse projeto de lei. Eu quero saber quem são os proprietários das terras devolutas do estado de São Paulo. Quero saber. E vou entrar na justiça cobrando isso.